Relançar, vamos lá A luz de um ovo provado O coração da relação A luz de uma gente se atravessa A luz de um ovo que será bem Devemos dar uma quinta E uma cidade de foco E uma virada tranquila Quando a família vai Que mamãe soja que é da lenta para o solete E o dia do menino, o dia que está com o meu amor Que senti com os lugares, um chica do Ai, vai entrar em ordem, ai vai entrar no amor Que o dia do menino, o dia que está com o meu coração E o dia do menino, o dia que está com o meu amor Que senti com os lugares, um chica do Ai, vai entrar em ordem, ai vai entrar no amor Que senti com os lugares, um coração Aram, sam, sam, aram, sam, sam Uli, 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 nam, sam, sam Araui, araui Uli, 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 nam, sam, sam Aram, sam, sam, aram, sam Uli, 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 nam, sam, sam Aram, sam, aram, sam Uli, 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 nam, sam, sam Amém. 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 Amém.